Calma, Isaac, aqui não pode. Calma. É perigoso alguém pegar a gente. Nossa, mas por que não? Vamos fazer aqui mesmo, rapidinho. Mas, Isaac, aqui é uma praça pública. Alguém pode ver a gente. Ah, para com isso, irmão. Você nem imagina o que eu vou fazer com você. Ah, é? O que você vai fazer comigo? Eu vou fazer de você. Minha mulher. Ai, meu amor, você vai fazer de mim a tua mulher, então? Mas é claro que não. Minha mulher está vindo. Se esconde, se esconde. Vai, vai, vai. Nossa, Isaac, não era para ela estar trabalhando. O que ela está fazendo aqui? Sei lá, sei lá, porque ela veio mais cedo. Vai, se esconde aqui. Mas olha como eu escondei. Ela não acredita nisso. Vai, vai, vai. Você me paga, hein, Isaac. Onde? Isaac, meu amor. Oi, como é que você está, amor? E o que você está fazendo aqui? Então, amor, eu estava pegando o sol aqui no parque e vendo as notícias no celular. E você, o que você está fazendo aqui? Mas não era para você estar trabalhando uma hora dessa? Ah, é verdade, amor. É que eu saí rapidinho para fechar um negócio com o cliente, mas eu já estou voltando. E você, vai ficar por aí? Não, não. Eu daqui a pouco vou para casa. Eu só estou pegando um ar aqui fora mesmo. Ih, amor, meu Uber acabou de chegar. Enfim, pode ir para casa, tá? Não me espere acordado, porque eu vou demorar muito para chegar hoje, tá bom? Te vejo lá. Ei, amor, sem pressa, tá? Te amo. Tchau. Te amo mais, amor. Você é maravilhoso. Tchau. Nossa, eu não acredito nisso que me aconteceu agora. Oxi, está afobada por quê? Parece que viu um fantasma. Calma, amor. Um fantasma não, mas eu vi o meu marido. Teu marido? Como assim? E essas horas ainda? O que ele está fazendo para cá? Eu não sei o que ele está fazendo para cá, mas agora eu fiquei preocupada. Ah, deixa teu marido para lá. Vamos aproveitar. Já estamos aqui mesmo. Não, não. Aqui não. O meu marido está muito perto aqui. Ele pode pegar a gente. Oh, mas e agora o que a gente vai fazer? Tomar tempão aqui te esperando e a gente não vai fazer nada agora? Calma, calma, amor. Vamos para um motel. O que você acha? Para a gente ficar em um lugar mais privado, mais reservado. A gente pode ficar junto lá. Amor, amor, como é que você está? Me ajuda. Como é que eu estou, Isaac? Como é que eu estou? Ah, você está bem, pô. Vamos para um motel agora? Demorou, né? Isaac, motel? Como você quer que eu vá no motel com você fedendo a lixo? Ai, calma, amor. Desculpa que eu entrei em pânico. A única solução foi te colocar no saco de lixo. Mas você está linda do mesmo jeito, não se preocupa com isso. Que lindo que é, Isaac? Eu estou fedendo a lixo. É, realmente você está mesmo. E por tudo culpa sua. É, mas por isso mesmo eu quero ir para um motel para você tomar um banho, você se limpar, ficar linda. Hum, não sei. Tenho que pensar no seu caso. Ah, linda. Você não vai me deixar na vontade hoje não, né? Tá, tá. A gente vai, então. Então bora que eu conheço um aqui pertinho. Vamos? Vamos. Mas um motel, Mabili. Você tem certeza que esse motel é confiável? Ninguém vai ver a gente. Né? Tem que saber das coisas. É claro que eu sei. Confia em mim. Ninguém vai ver a gente lá. Sabe o que que é? É que eu não quero que você tenha problemas com seu marido. E muito menos eu também, né? Relaxa. Eu já falei para o Isaac que eu vou demorar. Ele nem se importa mais. Não tem problema. Ai, tá bom, então. Vamos. Ah, então bora para um motel. Vamos, vamos. Bora, amor. Bora aqui. Hoje nós vamos aproveitar. Bora, bora, bora. Ai, amor, ó. Chegamos. Aqui que a gente vai passar nossa tarde maravilhosa hoje. Ai, sabe o que que é, amor? Eu não sei. Você não acha melhor ir para a sua casa? Não, não. Eu já falei com ela, ó. Ela vai ficar a tarde toda, a hora de fora, ó. Ai, amigão. Você viu um quadro para nós, hein? Ai, meu amigo. Só tem um quarto, tá? No outro quarto agora ela já está ocupada por outro casal. E aí, obrigado, irmão. Valeu. Ai, calma. Calma, amor. Calma, amor. Vai, amor. Vem logo que eu estou te esperando. Ai, amor, calma. Eu já estava tomando um banho para tirar aquele fedor de lixo. E aí, está preparado? Mas é claro que eu estou. Vem logo, vem. Ah, não. Meu Deus. Não aguento mais o barulho do que o outro quarto aí. É normal. Os casais vêm aqui para fazer isso mesmo. Ai, vamos continuar, vai. Ah, não. Chega. Assim não está dando, meu. Olha isso. Ah, não, meu. Eu vou lá falar alguma coisa agora. Não aguento mais. Ai, Zay, que larga muito esse chato. Você acha que o pessoal vem aqui para fazer o quê? Ah, é? Isso vai parar já. Você quer ver? Ah, não aguento mais isso, cara. Ei, serviço de quarto. Não pediu nenhum serviço de quarto. É, é uma cortesia da casa, moça. Aceita? A gente não pediu nenhum serviço de... O que você está fazendo aqui? O que eu estou fazendo aqui? Eu vim ver para os meus próprios olhos que você estava me traindo. Não, amor. Calma, calma. Tudo isso tem uma explicação. Deixa eu me explicar. Explicar? Explicar o quê, Mablin? Você me traiu. Como é que você pode fazer isso? Isaac, abaixa a voz. Em casa a gente conversa. Vamos. Casa? Eu não tenho mais nada com uma pessoa com você. Não tenho mais casa. Não tenho mais nada. Mas, amor... Isaac, amor, volta para o quarto. O que demora? Vem volta para o quarto, amor. Para quem isso demora? Mas, meu... De quem que é essa voz aí que está te chamando, Isaac? Amor, quer saber? Vamos conversar em casa, como você falou. Vamos agora? Vamos? Conversar em casa nada. Eu quero saber agora de quem que é a voz dessa mulher que está te chamando. Ai, amor. Para quem isso demora? Bixar sozinha ali. O que que é isso? O que você está fazendo com a mim, minha melhor amiga? Amor, não. Não é nada disso. Eu posso explicar. Cala a boca, Isaac. Não vem se fazer de vítima, tá? Que eu sei muito bem o que que você estava fazendo aqui. Meu amor, mas é que... É que nada. Eu não quero explicação sua. E você? Você disse que era minha melhor amiga. O que que você está fazendo com o meu marido? Calma, amiga. Eu não preciso ficar estressada. Eu posso explicar o que aconteceu. A verdade é que ele me trouxe aqui. Forçada ainda. Ah, larga mão de ser mentirosa. Eu sei que você é muito facinho mesmo. Calma, gente. A gente está fazendo tempestade em copo d'água. Vamos conversar, resolver isso tudo certinho. Conversar? A gente não tem que conversar nada. Vocês dois são dois traíras. Amor, vem logo. O que que você está fazendo aí? Vamos terminar o que a gente começou. Mas quem que está chamando aí? É, pois é. Eu acho que tem alguém aí, né? Ih, vocês estão doidas. Eu não escutei ninguém. Vamos, vamos tomar o café. Não, não. Negativo. Eu vou ver quem está aí agora. Pera, eu conheço a voz. David, sai desse quarto agora. Meu Deus, que vitaceira é essa? David? Isaac? O que? David, vem aqui agora. O que que você está fazendo com a minha melhor amiga? Ah, agora você é minha amiga, né? Se fosse a minha amiga de verdade, não estava me traindo com o meu marido. O quê? E você ficando com o Isaac, né? Eu não aceito isso. É isso mesmo. Ela ali, ó, estava te traindo com o meu marido. O quê? Você disse que me amava. Olha, quem não está acreditando nisso aqui sou eu, David. Pô, você era meu amigo, cara. Você pegou minha mulher. Pô, a gente tem que respeitar o código, cara. Não pode se respeitar. Chega, chega, chega. Agora eu vi o tipo de marido que eu tenho. Né, David? É. E eu o tipo de amiga, né? David, eu quero o divórcio. Isaac, eu quero o divórcio também. Não, não, não. Isso não é pra tanto. A gente não quer homem igual vocês. Ei, amor, calma. Calma, amor. A gente pode se acertar, meu. Conversar o quê? Você jogou tudo no lixo a nossa relação. Não serviu pra nada pra você. Ah, então agora é com o pessoal minha. Não se esqueça que você também estava com o teu carro no motel. Eu estava mesmo, porque você mereceu. E quer saber? Eu acho que você deve ter me traído primeiro. E mais uma coisa. Ele faz muito melhor do que você. Ei, espera, espera. Ó, a partir de hoje não apareça mais lá em casa. Você está na rua. Calma, amor. Calma, amor. Espera. Espera, David. Você estava se envolvendo com a minha melhor amiga. Eu não vou te perdoar nunca. Ah, pronto. Falou a santa que estava com o Isaac no motel, né? Ah, é, David. Ainda bem que você lembrou dele. E quer saber? O Isaac é bem mais macho que você. E quer saber? A Mabile era muito macho que você. E quer saber? Eu nunca mais vou te dar dinheiro, porque é eu que te banco. E a gente vai se ver lá no cartório. Nada. Nada? Sim, nada. Vai ser repartido de partes iguais. Como assim? Eu não entendi. Na separação de bens, é tudo igual. Isso não é justo. O Isaac ficou com a minha melhor amiga. Eu tenho que ganhar mais. Como é que é? Você também estava naquele motel com o meu amigo. Você não pode falar nada. É verdade, Mabile. Você não tem que ganhar nada. Você é uma traidora. O que você está falando aí, Dani? Você é pior ainda. Silêncio. Já está decidido. Vai ser tudo igual. Todos vocês foi infiel. Segundo a lei, cada um pega a sua parte e pronto. Isso não é justo. Quem procurou isso foi vocês. Não foi culpa minha. Com licença.